Oi pessoal, eu sou Belinha e vim falar um pouquinho sobre proteção labial, que é tão importante quanto a proteção facial e corporal. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente acaba protegendo apenas o rosto e não protegendo os lábios, que também é de suma importância. Até porque os nossos lábios também envelhecem e também mancham. Tanto é que eu tenho uma manchinha aqui, uma manchinha causada provavelmente pelo sol. E o que acontece? Às vezes a gente chega nas farmácias e existem infinidades de protetores labiais, alguns mais baratos, outros mais caros. E recentemente eu acabei pegando esse daqui, da marca Easy Cari. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Ele custou apenas R$6,00 e eu adoraria falar que ele foi ótimo. Mas não é bem assim, né? Eu fiquei em dúvida entre pegar o Nivea ou ele, né? Mas como ele estava muito mais baratinho, R$6,00, eu vou testar. Só que sabe aquele ditado, o barato que sai caro? É, no caso desse aqui foi isso, né? É, bora lá. Na embalagem tudo ok? Gostei da embalagem. Ó, normal. Fecha bem. Porém, ó, quando você vai subindo a bala dele, já dá pra ver que ele é torto, né? Isso aqui não é porque eu não tive cuidado ou forsei, não. Ele tem uma bala meio mole, que de certa forma vai indo pra um único lado, né? O que acaba às vezes quebrando o produto, como chegou a acontecer, alguns pedaços quebrou, né? E por ele ser dessa consistência mais mole, ele não tem uma consistência firme, ele também não fixa nos lábios, né? Daí o que acontece, né? A gente acaba ficando, coloca ele, mas como ele não tem uma boa fixação, a gente acaba às vezes ficando um pouco desprotegido, né? Eu vou aplicar agora esse protetor aqui nos meus lábios pra vocês verem como ele fica. Ele não fica esbranquiçado, ele fica tipo transparente com um leve brilho. As vezes eu faço assim, ó, pra tentar desentortar. Eu venho aqui, ó, e coloco ao contrário, tá? Pra não acabar de quebrar. Tem que ter um cuidado pra passar, ó, ele já vai todo se entortando, ó. Complicado, né? É o famoso barato que sai caro. Ó, ele fica assim nos lábios, um pouquinho pegajoso, porém não fica esbranquiçado, né? Isso é até um ponto positivo, ele só fica com esse leve brilho e mantém a cor original dos lábios. Olha, gente, ó, foi descer e ter quebrado, e quebrou aqui um pedaço, ó. Eu venho usando com bastante cuidado, mas, mas, né, daí você já vê que foi barato, mas não valeu a pena. Então, se você chegar na farmácia, tá lá uma infinidade de protetores labial, E você, por acaso, se iludir com esse daqui, dessa marca, Easing Care, por conta do preço, É melhor que você vá ali, né, em um Nivea, ou de qualquer outra marca da sua preferência, né? Mas que tenha uma consistência melhor, uma qualidade melhor, que aí vai tá garantindo Tanta proteção, quanto você não vai tá passando por esses tipinhos de desconfortos, né? E esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem simples, né? Foi só pra, porque eu lembrei, né, dele. Aí eu pensei, antes de acabar, eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Caso alguém esteja pensando em comprar, ele, né, já vai pensar duas vezes. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações em todas, Pra que você possa ser notificado sempre que eu fizer um vídeo, tá? E compartilhe com as suas amigas, dê uma focinha, deixe um comentário aqui. Se você não quiser escrever nada sobre o vídeo, mas pode chegar aqui e comentar com algum emoji, né? Isso já vai tá ajudando, tá certo? Um abraço e fiquem com Deus!